Porque dançar a dois é muito bom! Chama você até acender E a chuva que boteca no seu corpo caminhar Chama você até acender A lua que esvadece esse sol sem descensar Chama você até acender A lua que esvadece esse sol sem descensar E a luz 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 Você é difícil em mim E a luz 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 e E me abri, então refusia na sua ideia, se me abri. Pra que eu cheguei a chorar em mim, você é assim que sempre. Vim, você existe em mim Oh, 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 oh